Nós estamos aqui na Secretaria de Trânsito da cidade de Araguari, eu vim conversar com o secretário de Trânsito, Wanderlei Barroso, justamente sobre a fiscalização, que é uma lei federal que determina que a partir do dia 17 de agosto, todo mototaxista, todo serviço de mototaxi seja regulamentado, né secretário? Em Araguari, como é que está essa situação, uma vez que até a fiscalização deveria começar agora dia 17 de agosto? Olha, em Araguari, nós já sancionamos a lei 51-26, de 7 de março de 2013, já fizemos o decreto de regulamentação e agora nós estamos no processo de licitação das empresas. Para tanto, no mês de agosto, no dia 20, vamos marcar uma reunião com todos os mototaxistas para tirar as dúvidas deles no tocante às exigências que serão observadas no processo licitatório. Quanto à fiscalização, desde a vigência da Lei nº 12.009, a Polícia Militar já poderá proceder à fiscalização naqueles equipamentos exigidos pela legislação federal, quais sejam, antena corta-pipa, colete refletivo, bem como capacete e outros detalhes. Agora, no processo licitatório, nós vamos, além de observar as exigências, nós vamos incrementar ainda mais a legislação. Não seria inovar, mas nós vamos também fiscalizar os pontos, as empresas e suas adequações. E aí Obrigado.